Como vencer a concorrência que estuda de 6 a 8 horas se eu preciso trabalhar? Se a concorrência está estudando de 6 a 8 horas, agradece a Deus. O cara que está estudando errado, que está estudando 6 a 8 horas, está jogando 2 a 4 horas de estudo no lixo. Ele está se matando, está estragando a saúde, está transformando o psicológico dele numa coisa pior, e você está tranquilo. Enquanto essas pessoas estão largando emprego, e isso cria uma porra de uma barreira psicológica absurda, porque você pensa, meu Deus, eu estou desempregado, eu preciso passar no próximo concurso. Não passa, a pessoa pensa em se matar, desculpa o que eu estou falando. Enquanto essas pessoas estão entrando numa via muito problemática de desespero total, a gente está no caminho de manter o trabalho, manter contato com a família, manter vida social, e se preparando adequadamente para o concurso. O nosso cérebro tem um mecanismo que bloqueia o nosso desenvolvimento exatamente para evitar que a gente passe da linha da sanidade normal. Então a gente tem uma linha ali muito tênue de ficar maluco e de se tornar uma pessoa normal que estuda pra cacete. Beleza. Então assim, deixa esse pessoal tentar passar da linha da sanidade. Eu vejo a sua pergunta como uma preocupação que não deveria existir. Basicamente, se o cara está estudando 6 a 8 horas por dia, agradece a Deus, porque essa pessoa vai criar um monte de cobrança além do normal, que o concurso público já produz, e que o psicológico dela vai estar muito mais abalado que o seu. Faz correto. 4 horas no máximo, que já é um exagero do cacete. Estudando meia horinha ali, 40 minutos, parando 10. Está bonito. E com inteligência. Faça o estudo passivo, estudo ativo, revisão e questão de fixação no mesmo dia. Siga o circadiano. Toda aquela loucura que a gente já sabe. Não sei o que acontece. Obrigado.